Na BR-116, só que em Caratinga, um homem de 34 anos e uma mulher de 38 ficaram feridos depois de cair de uma motocicleta. O Corpo de Bombeiros e o SAMU prestaram socorro. O sargento Luiz Silvestre, do Corpo de Bombeiros, participou do atendimento às vítimas. A ligação entrou para nós como colisão entre motocicletas e entrou ao mesmo tempo para o SAMU. Então nós viemos fazer o apoio ao atendimento do SAMU, então nós viemos com o salvamento e o SAMU veio com a ambulância. Aqui no local foi constatado que não era uma colisão entre motocicletas. Era uma queda de motocicleta, a qual tinha dois ocupantes. Aí o bombeiro militar apoiou o SAMU no atendimento primário das vítimas. Aí após colocar dentro da ambulância do SAMU, ficou por conta da equipe do SAMU fazer o resto do monitoramento e condução das vítimas. Fizemos também o acionamento da PRF, os trabalhos de praxe, visto que foi na BR-116. E agora estamos só aguardando aqui verificar se tem mais algum dado para qualificar e retornar. Ainda falando sobre esse acidente, a Polícia Rodoviária Federal também foi ao local e constatou que o condutor pilotava a moto sob efeito de bebida alcoólica. O que nós apuramos foi que o condutor estava sob efeito de álcool. Nós fizemos o teste do bafômetro com ele e deu 0,65. A tolerância seria, a tolerância é 0, mas nesse caso ele estava bem acima, 0,65. Caracteriza crime de trânsito. Então a gente vai fazer uma ocorrência e encaminhar para a delegacia. E ele mesmo confessou que fez uso de bebida alcoólica e que foi até interessante. Então nós fomos perguntar para eles, eu não gosto de beber e andar de moto. Então infelizmente parece que, conversando com os bombeiros, o casal informou que parece que houve uma briga familiar. E aí eles saíram para a pista aqui, um pouco parece transtornado, e fizeram uso de bebida alcoólica.